Atualmente eu tenho todos os secretos do anime Vanguards, faltando apenas um, Rengoku, que acabou de chegar nessa nova update. Na verdade não é bem um personagem secreto, na verdade ele é um exclusivo limitado, ou seja, já já tá saindo do jogo. E eu comecei a minha jornada correndo atrás dele, é claro, fazendo aquele farm AFK. Confesso que não é a forma mais emocionante de todos de conseguir o personagem sinceramente, mas como eu sou um criador de conteúdo e tempo pra mim é um pouco escasso, eu tenho que aproveitar as melhores formas de farmar e de conseguir as coisas nos jogos. Cara, deixei um tempinho aqui AFK, enquanto eu tá fazendo essas coisas, e só 23 vezes. Mano, muito provavelmente eu não consegui ele. Cara, mas nunca se sabe, vamos ver. Por favor. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá aqui, não tá aqui. Então o jeito é deixar continuar farmando aí, enquanto isso eu vou dormir. Bom amigos, acabei de acordar, ainda tô tonto de sono aqui, tô tentando entender como é que eu tô ainda. Fiquei aqui no PC e eu vi que aparentemente o farm é ficado certo. O jogo não caiu, não desconectou, tá fazendo aqui tudo direitinho. Fiquei algumas falhas aqui e ali, mas eu acho que nada que comprometa a run em si. A sacra ali bonitinha, beleza. Não tô comandando, gente, não tô comandando. É o pura AFK que eu deixei, ó. Tá, não usou na hora certa, deu um certo atraso. Usa, usa, aí. Talvez dê, mas tipo assim, vai ser na tampa da beirada, véi. Vamos ver. Ó, 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 ó. Deu, deu. Não, vai dar, vai dar, vai dar, tranquilo, vai dar, tranquilo. Ok, então quer dizer que o farm deu certo, cara. Deu muito certo, viu? Vou te falar. Seria incrível se eu conseguisse ele agora, né? Ó, pá, pá. Não, não veio. Tá, vamos voltar pro menu e ver se a gente conseguiu o Rengoku. 93 vezes. Não é possível que eu não consegui, tá? Nossa, vamos lá, por favor, velho. Por favor. Mano, não é possível. Eu não consigo. Mano, eu não consigo. Eu não consegui, véi. Cara. Só eu mesmo, véi. Só eu mesmo, cara. Mas não é por causa disso que eu desisti. Fiquei intercalando entre farm AFK e farm pra valer, onde eu mesmo fazia a fase e tudo mais. E no meio tempo, eu tinha que resolver um assunto com esse anime Vanguards, cara. Porque ele ainda tava me devendo um personagem e eu tava correndo atrás dele no meio dessa jornada. Mano. Mano. Sasuke. Ah, véi. Olha isso. Sasuke nem no banner tá. Para, véi. Para, jogo. Para. Mano. Cara, não é possível. Eu não venho à casa, cara. Toda vez vem um do canto. Eu não tô nem com o luck, não. Tô sumando na... Vamos! Finalmente, caramba. O que eu gastei aqui, véi? Vocês não têm noção, mas finalmente, véi. Uma eternidade depois. Deixei mais um tempo aqui. Vamos ver se eu consegui, por favor. Ai, mano. Não vem, cara. Não vem. Não vem. Como assim? Olha isso aqui. Vamos ver quantas vezes eu concluí as fases já. 137 vezes. Pô, não é possível, cara. Ah, lá vai eu deixar mais tempo aqui. Não tem jeito. Ok. Deixei mais um tempinho. Vamos ver quantas vezes completou. 149. Não teve uma grande diferença da última vez, mas... Vamos ver, mano. Por favor. No final, um humano jamais poderá superar um Oni. Incendeie o seu coração. Supere os seus limites. Eu sou o Kyojouro Rengoku. O grande Hashira das chamas. RENGOKU! Meu Deus! Finalmente, cara. Por que que tudo, todos os secretos desse jogo, menos a Lucard, é claro, tem que ser demorado para eu poder pegar, velho? Meu Deus do céu. O Igris foi um custo. Agora o Rengoku, velho. Na moral, pelo menos com o Igris, eu fui abençoado com uma passiva muito boa. Eu espero que isso aconteça com o Rengoku também. Oh, mais Rewool aqui. Maravilha, cara. Eu tô com bastante Rewool guardado aqui para poder roletar no Rengoku. Agora, aqui, eu não aceito nada diferente dessas coloridas aqui. Vambora. Quem sabe um primeiro Monarca. E até o Etero. O Etero eu vou ficar muito feliz também, velho. 63 Rewool, cara. Eu espero que eu consiga pegar alguma coisa muito boa no Rengoku. Max, man. Tá. Eita, calma. Deixa eu aproveitar essa escola aqui. Acho que eu nem tenho tanta coisa, né? Mas pelo menos vai dar para upar um pouquinho daqui, velho. Vamos lá. Ó, 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 ó. Tem que vir uma coisa boa, velho. Pelo amor de Deus. Uma mítica, pô. Não é possível. Não é possível. Cara. Pera aí. Eu vou para o servidor público roletar. Pera aí. Vem cá, amor. Vem cá. Coleta aqui porque... Eu tô com azar. Você tem 12 chances de pegar essas coloridas aqui, tá? E aí, clica com calma, tá? Vamos ver. Peguei. Não, é essas coloridas aqui, ó. Não é colorida. Ah, achei que era aqui. É, não. Colorida. Vou deixar de jogar. Não, você não joga. Quem tá jogando é eu. Tem chances. Mas eu tô tirando cor diferente. É, mas eu quero esses coloridos, pô. Eu vou tirar o solar agora. Ah, amor. Facilita para a minha edição. Você enrola pra caramba, brutes. Deixa isso, deixa isso. Deixa isso, deixa isso. Porque uma enrolação aí eu vou editar. Ah, como é que eu corto você? Estava um dedo. Assim, foi legal. Foi de 1.85%. Falta duas, mas assim, é uma passiva legal. Já a outra você não vai fazer, não? Ah, eu tenho duas chances só, sabe? Eu prefiro juntar pra gastar depois, sabe? É isso, valeu pela participação. Ah, que dó, desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos dar uma conferida aqui, né, velho? Se eu tenho tudo pra poder evoluir ele. Já tenho tudo. Vamos dar uma preview aqui. Vai ganhar mais 33% de dano, mais duas novas habilidades, incluindo a nona forma, Rengoku. Duas novas passivas, meu Deus do céu. Bom, a primeira passiva dele é inflige, burn igual a 30% do seu dano, o que já é muito roubado. A segunda é aumenta o dano dele em 5% em ataques consecutivos feitos no mesmo inimigo. Isso tem um stack de 20%, ou seja, isso aqui pra boss é muito bom. E aí tem a sua última passiva, que aumenta o dano do burn para 50% do seu dano original. Inimigos acertados agora são infligidos pelo Purgatório Flames, o que faz com que eles recebam mais 25% do seu burn. Cara, dá um total de 75% de burn igual ao do seu dano original, velho. É quase um buff de duas vezes dano do seu Rengoku, tá ligado? É muito, muito absurdo. Ok, ele vai ficar todo machucado e tudo mais. Era o que eu esperava que acontecesse com o Zui quando a gente evoluísse, mas tudo bem. Vamos então, sem enrolar, evoluir ele aqui. Moleque, ele fica cabuloso, cara. Personagem exclusivo, limitado, ou seja, daqui a pouco ele tá vazando do jogo. Ele tem cosmético, deixa eu... Olha, o cosmético dele é da hora, mas buga demais, né? Nossa senhora, fica todo bugado o nosso personagem, mano. Só que eu não vou usar não, foi mal. Cara, e eu cometi loucuras aqui. Dá pra ver que ele tá com Swift aqui, né, velho? Só que eu fiz o seguinte. Eu comprei o Premium PES aqui, velho. Então vamos pegar tudo que eu tenho de direito aqui. Ganhei muito re-roll, velho. Quero roletar passiva nele, velho. Quero ver se eu consigo pegar alguma coisa boa que não é possível. Eu não consigo, eu não tenho sorte com passiva, cara. Impressionante. Todo mundo tá pegando em Monark, os bagulhos cabulosos aqui, ó. E eu não pego nada, velho. Impressionante. Cara, é muito difícil. Olha isso aqui, velho. E eu queria que sobrasse ainda pra eu poder roletar no meu Alucard, tá ligado? Mas olha isso aqui, não vem de jeito nenhum nenhuma passiva mítica, cara. Cara, Marksman. Eu vou deixar ele com o Marksman, tá ligado? Porque se eu roletar aqui, eu tenho certeza que eu não vou pegar nada mesmo. Então, assim, deixa ele com o Marksman. Deixa eu só tentar salvar meu Alucard aqui. É lógico que eu não vou conseguir. Eu tenho muito azar em passiva, cara. Mas, enfim, vamos agora testar o Rengoku level 30, mano. Eu acho que ele já vai fazer um belo extra. Vambora, moleque. O cara já tá em ação aqui, velho. Que boneco bonito. O modelo dele tá muito bonito, velho. Olha isso aqui, cara. Mas, olha. Esse primeiro ataque dele aqui, beleza. E agora, começar o Pai. Ele aqui, ó. Ele começa com 1220 de dano. Atacando a cada 7.6 segundos. O Rengi de 26.3 vai estar com o Marksman e level 32, tá? Lembrando isso. Ele não tá no seu, tipo, full potencial aqui. Não estou testando ele no potencial máximo dele. Vamos dar uma upada nele aqui. Que ele vai ganhar mais dano. Vai atacar mais rápido. Vai ganhar mais dano. Beleza. Aqui, ele já vai ganhar a sua primeira habilidade. Segunda habilidade, no caso. Rising Scorching Sun. Ele vai pra 2100 de dano. Vai atacar mais rápido. 6.6 segundos. O Rengi continua a mesma coisa. Ok. Já é uma habilidade mais bonita. Deixa eu só dar uma pequena voltada aqui. Que eu acho que a situação aqui está um pouco complicada. Ok. Ainda bem que eu tô com dois Farms. Então, vai dar pra segurar aqui de boa. Dá pra upar os bichos. Mas, enfim. Vamos prestar atenção de novo nesse ataque dele. Corte pra cima. Corte pra baixo. Bonito. 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 Animação. E ele tá dando Burner, ó. Bunny. 71, 71, 71. Por enquanto, né? Igual a gente viu nas passivas. Ele tá dando 30% de Burner. Igual ao dano dele. No caso aqui, fazendo os cálculos, mais ou menos, tá dando cerca de uns 600 de dano. Tá ligado? No Burner dele. A gente pode aumentar isso daqui ainda mais. Aumentar aqui também. E agora, mais uma habilidade. 7400 pra ele ir pra 3470 de dano. Atacando a cada 6.1 segundos. Continua a mesma coisa. O Rengi vai aumentar pouquinha coisa. Quase nada. E Blazing Universe. Se não me engano, essa daqui é a última habilidade que ele tinha na forma normal. Então, vamos ver qual que é. Ok. Nossa, bonitona, velho. Não tinha reparado. Eu tinha, tipo... Eu tava desligando as animações. Não tinha... Olha isso aqui, velho. Será que ele vira um espiral de fogo muito foda? Ô, 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 ô. O Rengoku é foda, velho. Pode ser que ele não seja um dos hacheiras mais fortes do anime. Mas, pô... Ele tem uma respiração foda que é a da chamas. O design dele é muito legal. O personagem em si é carismático, cara. Não tem como ele ser muito fodão, tá ligado? Eu tô preocupado com esse dano dele. Tá muito baixo. Tudo bem que o level interfere muito aqui, mas... Sei lá. É porque tem um burn dele e tudo mais. É igual o Alucard. Se você clicar aqui no Alucard, o dano dele... Não é, nossa. Um dos maiores do jogo. Só que ele tem o Bleed aqui, né, velho. O que aumenta bastante o seu DPS. Mas vamos voltar aqui no Rengoku. Dá pra gente upar ele mais. Ele vai ter ainda mais duas habilidades, pelo que a gente viu na evolução dele. E uma delas ele já vai ganhar agora. 9 mil pra ele ir pra 4.630 de dano. Já tá melhorando ainda mais o dano. Vai demorar um pouco mais pra atacar. 0.5 segundos a mais. Quase não faz diferença nenhuma. Mas o seu Rengi vai aumentar muito. De 36.2 vai pra 43.5. Claro que o Maximin tá ajudando muito, velho. Mas vamos ver essa nova habilidade dele. Agora sim... Opa. Agora sim... São habilidades da sua evolução. Que ele ganhou com a sua evolução. Ok. Dá uma esparada no chão. E ó. Dá uma explosãozona de chamas no chão. Gostei desse Rengi. Eu não curto tanto o Rengi de linha. Só que esses Rengi de linha que são mais grossos assim. É muito bom. Aquele outro Burn cabuloso dele. Só vai chegar no Upgrade 11 ainda. Tamo um pouquinho longe. Vamos melhorar a situação dele aqui. Pá. Já tá com mais de 5 mil aqui de dano. E ele vai aumentar ainda mais. Vai pra 6 mil. 680 mil de dano. Atacando a cada 7.1 segundos. Vai demorar um pouco mais. 47.4. E nona forma. Rengoku. Agora sim estamos falando do seu potencial. Ok. Ok. Gostei. É um Rengi de morteiro. Ó. Tornadão que ele faz ali. Rengoku. Beleza. Beleza. Talvez a habilidade se encaixaria mais com uma linha reta gigantesca. Tá ligado? Tipo. Enorme. Uma linha reta enorme. Imagina velho. Ele vem com aquele tigrezão cabuloso. É um tigre. Não é velho? Se não me engano é um tigre mesmo. A nona forma Rengoku velho. Um leão. Sei lá. Ele vem assim ó. Desarrastando todo mundo. Ia ser da hora. Mas pô. Essa habilidade tá linda. Não dá pra reclamar disso daqui velho. E aqui ele já desbloqueia essa última habilidade aqui que ele vai dar 50% de Burn mais 25% com o Purgatório Flames. Cara. Ou seja. O Burn dele tá cabuloso. Olha lá o Purgatório Flames. Funcionando. Pô. Pera aí velho. É pra sempre. Os bichos estão tomando pra sempre aqui ó. Pera aí. Na verdade eles estão marcados. Só não sei se eles estão realmente tomando. Tá ligado? O Burn ainda. Olha lá. Eles estão marcados. Só que eles não estão tomando dano. Ou será que eu li a passiva errada? Pera aí. Ah. Entendi. Esse daqui é uma marca bem parecida. Eu entendi errado gente. Perdão. Perdão. Esse daqui é uma marca bem parecida com o que o Alucard faz. Só que ele beneficia personagens que dão Burn. Ou seja. Um time de Rengoku e Obito. O Burn vai ser instrutivo amigos. Por exemplo. O Burn dele vai pra 75%. Se não me engano o Burn do Obito é tipo cerca de 30%. Vai pular pra 55%. Tá ligado? Pô. Melhora muito o Burn do personagem. Vamos acabar de melhorar ele aqui ainda. Que ele tem o seu último upgrade. Vai pra 7560. Atacando a cada 6.6 segundos. O range de 47.4. O Burn dele é muito bom. O personagem C é muito bom. Eu teria que testar ele tipo no upgrade máximo. Mas. Véi. Vou falar pra vocês que eu acho que eu preferi o Zui dessa update. Eu acabei pegando a casa. Só não evoluí ele. Eu não sei qual dos três estava mais forte. Mas pelo que eu ouvi o povo falando. Parece que o Zui está o mais impressionante. Primeiro por ele ser Full Awe. Eu acho que a passiva dele melhora muito o personagem. Porque ele vai diminuindo o SPA dele. É um personagem bem bom cara. Eu acho que eu preferi muito mais o Zui do que o Rengoku. Mas é inevitável que o personagem é bem forte. Tem um Burn muito forte. Vamos acabar de evoluir ele aqui velho. Esse meu timezinho aqui de secretos. Você tá aí doido. Olha isso aqui velho. Tudo bem que ele é um exclusivo. É um personagem limitado. Ele não entra na categoria secreta. Mas eu considero secreta porque você tem uma porcentagem baixa de pegar ele na fase lá. Tá ligado? Podemos considerar ele um secreto exclusivo. Secreto limitado. Podemos dizer assim. Ai aqui. Já tá começando a matar os bichos velho. Olha o Burn. Olha o Burn. Olha esse Burn nervoso velho. É tanto indicador de dano que você vê aqui. Você fica até perdido. É muito Burn aqui rolando velho. Gostei mas me decepcionei um pouco velho. Eu tenho que ver no potencial máximo dele cara. Mas enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa jornada foi bem complicada velho. Pegar secreta aqui no jogo. Eu vou te falar. Esse secreto de raiz está sendo bem complicado pra me pegar. Como sempre né velho. Mas enfim. Agora sim. Eu tô indo nessa. Valeu. Falou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti